O que é a tríade da Águas? Namastê! Last set. Então, chegamos à última tríade dos elementos, que é a tríade da Águas. Então, o que esses propósitos aqui, tanto de câncer, 4, quanto de escorpião, 8, quanto de peixes vão ter? Viver é sentir. Viver é emocionar. Viver é se tornar empático ao outro. Viver é psíquico. Viver é, entre aspas, fundir-se. Então, esses signos todos vão, de alguma forma, vão trabalhar com essas palavras, de uma maneira mais ou menos específica. Tá bom? Então, o que é o ascendente no signo de câncer? O propósito do signo de câncer é vivenciar as emoções no limite máximo. Câncer é o signo mais emotivo de todos. E, assim, passa um passarinho e fala... Ai! Ele tava triste. Ele olha e ele sente a tristeza do passarinho. Porque a capacidade psica de água dele transmite como se o passarinho chegasse e conversasse com ele. Certo? Então, o câncer é um ambiente extremamente emotivo e, com um caranguejo frágil e, ao mesmo tempo, arisco. Se você pisar no pé dele, aquela garra dói. Ok? Então, o câncer, ele tá sempre querendo que você, num certo sentido, chegue perto. Mas ele não tem insegurança. Então, quando você chega perto, ele corre pra toque. Ele põe alguém pra fora. Então, o signo de câncer. Ele vem com a proposta de fazer com que as pessoas conheçam mais as emoções dela. Ele vem com a proposta de fazer com que as pessoas entrem em contato com o universo psíquico profundo delas. O universo psíquico maternal delas. O universo psíquico nutritivo delas. Coisas que o signo de câncer significa. Ok? Quem é o regente do câncer? A lua. Então, onde a lua estiver no mapa, isso vai ser através da casa 1, 2, 3 e amanhã a gente vai falar das casas de uma maneira mais específica. Hoje a gente tá falando do Rashi Chart e amanhã a gente vai falando do Bava Chart. Ok? Que a gente desenhou lá no início, aqui o da direita era o Rashi e aqui o da esquerda era o Bava. Então, o cânceriano tá olhando e falando, ai, coitadinho desse passarinho, tá preso. Será que ele vai morrer? Será que a mãe dele tá com saudade? Essas coisas do câncer, assim, tudo que acontece na vida, passou um carro lá fora, o cânceriano tá perguntando, será que eles estão bem no relacionamento deles? O cânceriano, ele é extremamente vulnerável ao que as pessoas estão sentindo. Como é que elas estão vivendo as emoções delas. Ok? Então, de alguma forma, ele vai procurar e a vida vai, em um certo sentido, levar ele pra psicologia, pra coisas relacionadas à nutrição, pra coisas relacionadas ao conhecimento da sua parte emocional, mas também espiritual. Esses três signos são signos relacionados à moksha. Moksha, em um certo sentido, significa espiritualidade. Só que o caminho é diferente. A espiritualidade vem aqui até a emoção. Então, esse é um signo, por exemplo, muito propenso ao Bhakti Yoga. É um signo onde emoção e espiritualidade são coisas muito misturadas. Ok? O ascendente em escorpião é um marte feminino. Então, o marte em Ares é aquele marte Aquiles, violento. O marte em escorpião é o marte que tá fazendo com que todas as coisas tenham algum grau de controle a partir de um ponto fixo. Ele tá ali, e quem sai da linha, ele não dá uma ferroada. Então, o signo de escorpião, ele é muito capaz de entrar nas profundezas do ambiente psíquico. Então, se aqui é, digamos assim, o aspecto psíquico emocional, aqui é o aspecto psíquico proibido, profundo, subterrâneo, inconsciente. Aquelas coisas que você não quer que venha à superfície, e os escorpiões, eles estão aí pra trazer aquilo que é proibido, aquilo que é nojento, aquilo que é desprezível, aquilo que é tudo cavernoso pra superfície. Então, são espiões, são pessoas que envolvem manipulação, são pessoas que fazem o que precisa pra aquilo que tá lá no esgoto possa vir à superfície. Então, são pessoas que atuam com situações de traumas muito intensas, pessoas que lidam com pessoas drogadas de crack. Sabe assim, a galera mais barra pesada é escorpião. Escorpião onde tudo que tá muito intenso emocionalmente, explodindo, a pessoa se matando, suicidando, tá lá em escorpião. É o ponto limite de profundeza psíquica. Ok? Enquanto um ser. Então, o câncer tem muita emoção, etc e tal. Mas é as coisas que estão passando na água aqui. O escorpião é aquela água subterrânea que tá acontecendo um monte de coisa e ninguém tá sabendo o escorpião que tá falando. Tá tendo uma conspiração. Querem derrubar o governo. E ele não tá falando disso de 2030. Ele não tá falando, tipo, de hoje, entendeu? De hoje, tipo, isso daí o escorpião já falou sobre isso há 15 anos atrás. Entendeu? O escorpião ele tá sempre olhando assim, O que que tem de escondido aqui que eu não tô vendo? Eu tenho alguma coisa pra cavar aqui. Eu tô sentindo, tem um faro. Aquele investigador que cheira a questão assim no ar. Ninguém falou nada e o cara sabe que aquilo tá adulterando com aquela mulher que... É uma capacidade, assim, de percepção do proibido e do escondido muito avançada. Ok? Então eles são parejadores do oculto. Isso envolve misticismo, também um monte de coisa nesse sentido. Esoterismo, etc. Então aqui a espiritualidade se dá através da emoção. Aqui a espiritualidade se dá através do místico. Tudo que é oculto pode ser espiritual também. Então é a galera mais envolvida com Ica. É mais a galera envolvida com ordens religiosas que não são transparentes, que são ordens ocultas, ordens esotéricas e etc e tal. Ok? E envolve a noção de manipulação do poder. Escorpião, palavra poder porque é arte, desculpa, é uma arte importante. Então são duas coisas muito diferentes, mas atuam através da emoção. Ok? E são uma das formas de acesso de moksha, de libertação. Então essas são pessoas mais esotéricas. São pessoas mais ocultistas. Ok? E aqui peixes. Peixes é a transcendência da matéria quando a matéria pegou aquário e virou só consciência. Então em aquário ainda tinha uma proposta de que existisse alguma humanidade melhor, que a gente fizesse uma utopia. Ok? Em peixes, aqui é só o divino. Eu tenho fé em Deus, nada me faltará. São as pessoas que trazem a mensagem, trazem a vivência de que existe uma coisa só. Existe um poder maior. Existe uma verdade só. E ela está dentro de você. Não é uma coisa que exatamente você vai aprender na igreja. Em Sagittário, que é outro signo de Júpiter, você vai para algum tipo de igreja aprender sobre espiritualidade. Em peixes a espiritualidade está dissolvida no infinito. E são aquelas pessoas assim, Deus é uma força cósmica. Deus não tem forma. Deus é uma coisa abstrata. Deus não tem nenhuma matéria. O divino, ele é um princípio, ele é uma alma, uma grande alma, que são palavras relacionadas a peixes. Então, como é que esses três propósitos da vida se coordenam dentro de moksha? Todos eles fazem. Você tem um problema na tua vida? Não tem? Aqui eu sou um psicólogo em câncer. Aqui eu sou um detetive em escorpião. Aqui eu sou um yogi em peixes. De alguma forma, a sua paz mental, a gente vai ter alguma ferramenta para te trazer. Certo? Mas todos nós, pessoas nascidas em ascendente, em signos de água, estão trazendo como uma ideia fundamental a ideia de paz mental. Todas as que nasceram com o ascendente em signos de vento, fazer com que novos conhecimentos, novos conceitos e novas coisas aconteçam. Em arta, que a matéria seja mais bem organizada, que ela seja mais produtiva, que ela seja mais próspera, que ela seja mais segura. Em dharma, que haja uma sensação de correto, uma sensação de justiça, uma sensação de coerência, uma sensação de que aquilo precisa ser feito, mesmo que seja atirar a flecha no pai. Entende? Então, essa é a ideia básica que o Diotis tem em relação ao ascendente. terrestre. Ele dá um propósito na tua vida, que é um propósito que depois tem milhões de especificações. Isso daqui é muito grosso modo. Em cada signo, a gente tem nove diferentes pedaços de pizza. E cada um desses nove pedaços de pizza fala coisas muito diferentes uma da outra via de ré. Então, na mesma forma como a gente dividiu 360 em 12, depois a gente pega 30 e divide em nove, em nove pedaços de 3 graus e 20. Só que esse microscópio aqui, essa babusca, não vale a pena a gente entrar. Amanhã a gente vai falar do papel do regente de... Ah, eu não vou falar. O lua, etc. Vou falar. Teu regente. Você já tem informação de quem é teu regente. Com aquilo que a gente falou, vamos aplicar isso na casa e ver como isso aparece nessa vida. Certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau.